Pessoal, peguei essa menina ali, aqui perto de casa, em frente a casa de uma amiga, perto da casa de uma amiga, chamada Liana, aí eu botei o nome dela de Lili, ela tá com uma beixeira na boca, falaram que já deram um capistar, e tá com a sapata bem chata, olha só, peraí filho, peraí, ela tá bem chata, e ela tá com o seu negócio aqui do lado na boca, vou cortar aqui, e vou levá-la lá na Marcele, não tem jeito, pra cuidar dela, porque essa plata inchada aí tá mais perigoso do que a beixeira, a beixeira é mais feia, né cara, a beixeira vem na boca, ela é feia, eu juro que eu pensava que ela fosse amanhecer, morta, mas, felizmente tá aí, tá, vou dar um capistar agora, com certeza, aí eu tenho certeza que ela tá sem coisa, tirei alguns bichos, e tá aí, é Lili, né Lili, vai ficar boazinha, Lili, é o que aparece na nossa vida, tá, um abraço. E aí E aí